Olha, no bloco anterior eu falei da questão aí da poda de árvores, pode me dar as imagens, tá bom? Cenas assim estão se tornando aí cada vez mais comuns em Arasatuba, por onde a gente passa, né? Sempre tem uma árvore podada, muitas delas inclusive dessa forma que a gente tá vendo. Olha só, pedaço da copa pra um lado, pedaço pro outro e o fio passando no meio, viu? O que teve de ligação e de mensagem no WhatsApp do SBT interior, gente, de telespectador revoltado com essa cena, se não acredita, viu? Muita gente falando o seguinte, Casa Grande, a impressão que dá é que eles vêm aqui, fazem a poda, o corte da árvore, tudo de qualquer jeito e acaba prejudicando a saúde da árvore, viu? Pode deixar a imagem rodando aí porque realmente é impressionante, viu? A gente foi tentar entender o que é feito, por como que é feito, quais são os critérios utilizados pra essa poda de árvore. Pois bem, CPFL que fez o corte dessas árvores na Zona Norte informou que faz somente podas de livramento emergenciais e usa a rede elétrica que possa, então, comprometer a segurança ou, então, o fornecimento de energia elétrica. A empresa falou que os engenheiros, os técnicos e os eletricistas das empresas terceirizadas fazem aí treinamentos, né? Recebem informações teóricas e práticas pra poder fazer o corte da maneira correta. A gente também consultou um biólogo, ele falou pra gente o seguinte, Casa Grande, a poda não tá errada não. Apesar da imagem impressionar bastante, é uma poda chamada poda em V, que é pros galhos que fiquem nas laterais cresçam e depois fechem englobando a fiação, pra que a fiação fique no meio, como se tivesse um túnel no meio de toda essa história. Então, gente, se passar a ver uma cena como essa, apesar de ser assustadora, de chamar bastante atenção, de ser bastante impressionante, não está errada, existe autorização pra que a CPFL faça isso.